Olá, você paciente bariátrico que fez a cirurgia com a nossa equipe nós temos recebido um grande número de ligações das pessoas que estão com medo por terem feito a cirurgia. Então vamos lá, uma informação importante para vocês quem fez a cirurgia hoje a gente considera você muito mais saudável do que você estava antes ou seja, grupo de risco, pacientes diabéticos, hipertensos, deslipidemia que é o colesterol, triglicérides alterado, com dificuldades respiratórias, apneia do sono depois do procedimento cirúrgico a gente consegue observar uma melhora desses padrões dessas doenças que são associadas à obesidade e também a gente pode dizer que hoje em dia, através dos seus exames, a gente pode mostrar que um paciente que fez a cirurgia bariátrica é considerado um paciente mais saudável hoje do que antes do procedimento então os cuidados devem ser os mesmos da população normal nenhum paciente bariátrico é considerado um paciente imunodeprimido, imunossuprimido como um fator de risco, isso é importante e muito importante considerem-se como qualquer um paciente, como qualquer uma pessoa e os cuidados devem ser os mesmos cuidem-se, evitem aglomerações, fiquem em casa evitem de não lavar as mãos toda vez que você tocar alguma coisa, lave suas mãos evite contatos de pessoas que possam estar contaminadas que você possa estar se contaminando também e aí e aí O que é isso?